Ontem à noite, o meu amigo, ele me trollou e eu não gostei. E só que dessa vez eu vou dar troco em outra pessoa. Vai ser muito engraçado. E eu já bolei a ideia. Eu vou lá na cidade, que eu já tô indo, e vou tentar achar ele. Eu tenho certeza que ele tá na cidade. Onde será que ele deve tá? Não sei, vamos lá. Um, dois, três, go! Cadê ele? Cadê, meu amigo? Nossa! Ei, amigão! Oi, e aí? Beleza, Joe? Beleza? E aí, o que tá fazendo? Pega um sorvetinho geladinho pra você lá, amigão. Ok. Eu tô aqui, eu peguei um sorvete, três camaradas. Já comi um. Três bolas. Ó, se liga na rapidez que eu vou comer, tá vendo? Um, dois, três, go! Caraca, amigão! Eu nunca vou convidar você pra tomar café lá em casa, hein? Por quê? Você come muito... Você é muito guloso, mano. Ó, um, dois, três, go! Que legal. E aí, amigão? O que você tá fazendo por aí, pela cidade? Ah, eu tava aqui, tipo, passeando e eu bolei uma ideia pra trollar a minha irmã. Você bolou uma ideia? Sim, posso te contar? Claro! Ó, você vai se fantasiar de... Espera aí, espera aí, ó. Tem um menino ali, ó. Pedro Camisa 10. Esse menino, ele tá ouvindo essa conversa, ele é curioso. Ele pode ser que conte pra ela, né? É, vem aqui em cima aqui, me fala aqui. Ele não tá vindo. Ele tá vindo! Corre! Corre! Sai daí, Pedrão! Sai daí, Pedrão Camisa 10! Camisa 10 da seleção! Tá, vem, vem, vem! Vou contar bem rápido, ó. Fala aqui, Pedrão. Ah, deixa pra ele ouvir. Pode ser, pode ser, vem. Ele deve ser não conhecida, Helena. Fala aí, Joe. Ó, você se fantasia de zap e eu vou lá e vou chamar ela. E quando ela vir, você assusta ela de zap. Ela quem, amigo? Você não falou o nome? A Helena, a minha irmã. Aquela gatinha? Daí você coloca na televisão o vídeo que ela foi pego. Tá bom, beleza. E eu gostei da ideia, eu entendi. Tá. Vai, vai, vai lá na sua casa e se fantasia de zap e eu vou chamar ela. Já tô indo. Beleza, amigão. Vai lá, bem rápido. Tá. Eu já estou aqui na minha casa e vou preparar ela. Beleza. Ai, eu tenho que... Eu tenho que me fantasiar de zap de novo. Oi, tá bugado. Tô parecendo o Michael Jackson. Tá. Vamos fazer o seguinte, eu vou me arrumar aqui. E eu adoro trollar os outros. Só que a minha... Minha avó sempre falou. Quem assusta os outros, sai assustado. Mas vale tudo pelo... Por dar uma risadinha. Eu nem lembro qual que era a calça que eu usei. Essa aqui. E... Ei, amigão. Você não foi, amigão? É que eu tava vendo você me trocar. Não fica vendo aí, cara. Tô me arrumando bem ligeirinho. Vou botar meus óculos. Minha toca. E a minha asinha. Tá. Pode chamar ela que eu estou pronto. Só vou tirar esse boné. Cadê? Eu não lembro o que eu usava na cabeça. Ah, não usava nada. Beleza. Eu vou ficar escondido aqui, amigão. Ei, moleque. Dá pra rolar. Você tá tirando onda, né, mané? Eu tô indo. Poxa, mano. Você falou uma ideia de trollar de você ficar aí brincando, cara. É que eu tava te esperando. Vou lá agora. Eu tô ficando nervoso, velho. Nossa, mano. Eu vou ficar assustando as crianças enquanto você vai lá. Tá bom? Tá bom. Sai daqui. Tô indo. Eu vou atrás do Pedro. Vai lá. Chamar a Helena. Tá. Pedro. Quero comer do seu pet assado. Como é bom ser o vilão. Eu tô indo aqui na casa da Helena. Ai, de uma vez. Achei. Tá acreditando na rua. Eu vou ficar aqui escondido enquanto que ele vai lá. Acabei aqui. Galera, deixa o like no vídeo, galera. Tá bom? Deixa o like aí pra gente fazer mais vídeo pra vocês. Joinha. E quem comentar aqui embaixo vai ganhar... Coraçãozinho. Tá bom? Falou, galerinha. Tamo quase chegando a 100 mil, galera. Tchau. Eu vou trollar a Helena. E eu tomara que essa trollagem dê certo. Vamos lá. Entrei aqui na casinha dela. E vou chamar ela. Ah, ela também ali, ó. Vamos lá. Pera aí. Tô aqui. Achei. Oi, Helena. Oi, Piero. Tudo bem? Tudo bem. Sabe aquele meu amiguinho? Menino pobre? Sei. Ah, vai lá na casa dele. Se você não saber onde que é, eu te mostro. Ah, eu não sei. Vem aqui, então. Tô seguindo. Tô indo. É que tô muito rápido, por isso que eu não consigo. Cadê? Ai, tá ali, ó. Vai, vai. Corre, corre, corre. Caramba, a casa... Ué, por que a casa do menino do pobre tá assim? Ah, é porque ele trocou a cor. Mas fica tranquila. Ah, tá. Oi, Helena. Pode sentar na cadeira gamer e assistir a Super TV. Tá bom. Eu tenho um negocinho pra você. Tá bom. Olhe bem pra TV e fique paradinha. Meu Deus, que medo. O Zap. Foi o dia que o Zap me levou. Ai, ai. Ai, que medo. Cadê, amiguinha? Olha pra trás, amiguinha. Estou aqui. Sou o Zap. Ah, sou o Zap. Ah, sou o Zap. Sou o Zap. E eu também sou amigo dele. Vou te pegar. Vamos pegar ela. Vamos. Eu quero fazer um pet assado hoje. Eu quero fazer um churrasquinho de Helena. Vem aqui. Não, corre. Corre, tubarão. Você lembrou o dia que o Zap te pegou? Lembrei. Agora o Zap está aqui, no mundo do PKXD. Eu estou escondida. Ali ela, pega. Pega ela. Pega ela. Ah, corre. Sobe. Ai, que medo. Eu já subi aqui em cima. Achei ela. Peguei. Ai, não. Ai, quase. Ai, eu caí. Cadê ela? Cadê ela? Ela está em cima, no segundo andar. Eu vou comer o tubarão frito. Ah, eu adoro um peixe. Eu vou cortar ele e vou fazer um churrasquinho de tubarões e de Helena. Por que atrás? Ela está escondida atrás do roupeiro. Sai daí, menina. Sai daí. Socorro. Sai daí, menina. Vou subir. Tá bom. Amiguinha, espera aí. Desce aí, eu quero falar com você. O Zap, ele vai me pegar. Não sou o Zap, eu estou brincando, tá bom? Não, você é o Zap. Não, eu não sou. Quer ver? Eu vou me arrumar aqui. Você vai me reconhecer. Eu estava trolando. Eu combinei com o seu irmão para trolar você. Sou eu, menininho pobre. Mas dá medo. Ficou com medo? Sim. Espera aí que eu vou dar comidinha para o meu tubarão. Foi bem legal, amiga. Desculpa fazer você lembrar o dia que o Zap te levou, tá bom? Tá bom. Eu só fiz isso porque eu sei que você agora está em segurança. que o seu pai vai te ajudar lá. Ó, cadê você? Estou aqui, aqui. Está embaixo? Não, estou em cima. Tá, ó. Estou aqui. Desce então, fala comigo que eu estou no segundo andar. Vou pular do segundo andar. Ó, amiguinha. Tá, vou pular aqui. Tu pulou? Eu pulei aqui na água. Oi, amiguinha. Ó, sou eu. Tá bom? Desculpa, tá bom? Mas você está branco? Ó, um beijinho para você. Eu estou branco? Está branco. Agora é vampiro. Corre, agora é vampiro. Eu sou vampiro. Uau. Ai, eu rompiro. Helena. Tá bom, amiguinha. Tchau. Helena. Estou escondida. Mas sabia que ele já me trollou igual essa? Vês? Nossa. Agora eu sou amigo do Zap. Viu? Eu vou lá para a minha casa. Estou escondida. Está bom. Estou escondida. Estou aí do forno. Vem. Vem, amiguinho. Oi, cadê você? Oi. Eu vou para a minha casa, amiguinho. Tá, vamos dar tchau para a galerinha primeiro. Vamos conversar na minha casa. Oi, amigo. Foi muito legal, né? Foi, amigo. Uh. Tadinha dela. Fiquei morrendo de pena dela. Ela ficou toda assustadinha. Eu acho que hoje à noite ela não vai nem dormir. Ô, Brod, valeu aí pela trollagem, viu? Valeu. Foi muito divertido. Tá bom? Valeu, mano. Vamos dar tchau para a galerinha? Vamos. Galerinha, um abraço para vocês. Obrigado para quem assistiu até agora. Vai falando o que eu vou fazendo. Vai. Galerinha, deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal. Deixa o... Ó, cada comentário aí a gente vai tentar deixar um coraçãozinho, tá bom? E... Muito obrigado por assistir o vídeo. Yes. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Beleza. Vai, vamos fazer na mesma hora o coração para eles. Ó, o coraçãozinho para vocês que assistiram o vídeo. Espera. One, two, three, go! Go! O meu não saiu, o meu só fez o gesto. Tá bom. Valeu, galera. Até a próxima trollagem. Agora vai ser a mamãe a próxima. É, vai ser a mamãe, galera. Tchau. Coração para vocês e... Tchau. Tchau.